O que será que é, gente? Eu tô com medo! Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Hoje o canal da Belinha tá em clima de Natal! Gente, o Natal é a época mais linda do ano, é a nossa época preferida! Muitas luzes, muita cor, a família reunida... É, gente, as pessoas ficam mais solidárias, a gente ama o Natal! E conta aí, Bela, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai decorar a nossa casa pro Natal! Essa aí, a gente vai mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem! E se você já começou a montar sua árvore de Natal, se você já montou, coloca aqui nos comentários, eu já! E se você ama o Natal, coloca eu amo o Natal, a gente vai tá dando coraçãozinho, tá bom? Então, gente, vamos lá! O que a gente vai fazer primeiro? Eu acho que a primeira coisa é a entrada da casa, a gente tem que colocar algum enfeite na porta, pra já simbolizar, né, que é a entrada no Natal! A gente vai colocar aquela guirlanda, né? Isso, então vamos lá! Gente, como vocês devem saber já, a gente mora em apartamento, e esse aqui é o hall, né? Quando chega do elevador, esse aqui é o hall, olha só, nós temos o nosso álcoolzinho em gel aqui, olha! Álcool em gel não, álcool 70, pra gente... É, que a gente compra a saco quando a gente chegar, né? É isso! E essa aqui é a nossa porta, a Bia já tá aqui com a nossa guirlanda de Natal! E assim que alguém chegar na nossa casa, já vão ver que a gente tá em clima de Natal! É verdade! Então vai, Bia, já coloca aí! Vamos colocar aí e vamos ver como é que vai ficar, né, gente? Deixa eu ver, Bia! A gente já ficou bem clima de Natal! É, gente, eu gostei bastante! E agora vamos pra a parte que mais simboliza o Natal! Sabe qual é, Bia? Árvore de Natal! Árvore de Natal! Vamos lá, galera! Vamos lá! E, gente, olha só! Essa é a nossa árvore de Natal montada! Ela é bem grande, mas tá faltando alguma coisa nela, né? O que é que vocês acham? Agora a gente vai colocar os enfeites! Olha isso, gente! Que lindo! E esse ano a gente escolheu uma do coração mais neutro, uma cor branca, com umas cores douradas, prata... Eu tô achando que a árvore vai ficar muito linda, né? Eu também! Ai, gente, eu também adorei essa cor, hein? Eu também, então vamos lá! Vamos lá colocar na árvore e a gente já vai mostrar pra vocês como ficou a árvore, hein? É, vamos lá! Gente, a Belinha tá colocando ali a estrela! Olha só como ficou linda a nossa árvore com a estrela lá no céu! Igual nos filmes, né, pessoal? Gente, a nossa árvore de Natal tá pronta! E ela é bem grande, ela ficou bem bonita! Olha o tamanho! E olha só o tamanho da árvore! Eu tenho 1,63m! Então essa árvore deve ter uns 2 metros e alguma coisa, eu acho! Tá faltando alguma coisa, gente! É, é... Complicar! Complicar, complicar, pisca, é verdade! Vamos ligar complicar, pisca, pisca! Daqui a pouco a gente volta com vocês! Bom, gente, agora que a nossa árvore de Natal já tá pronta, tá? Complicar, todo esse clima natalino, chegou a hora da gente enfeitar aqui, olha! Tem outros acessórios da nossa casa, né, outros objetos! Eu tenho aqui essa árvore que parece muito com neve! E ela é bem natalina, né, gente? E eu tenho uma varinha com neve e rá! Você mesmo! E você, Bia? E eu, tô aqui! Gente, olha lá! E olha a Mica também! É, gente! Tem o quê? Um gorro! Um gorro! Não é nosso! Não, mas na nossa cabeça! Você tá com o seu? A Mica tá com ela! Dá muito sujo esse gorro! Mica! Mica! Gente, tem mais alguém em casa fora a gente? Não! E por que Mica e Lua estão olhando pra cima e dá onde veio esse gorro? Dá onde veio esse barulho? Gente, que loucura! Mica, bem quando eu ia falar que eu tava com o primeiro presente aqui que veio ficar embaixo da nossa árvore... Bia, eu acho melhor você colocar esse presente na árvore rápida e a gente subir pra olhar o que é! Mica, nunca fica assim! Olha só como ela tá concentrada! Gente, vou colocar minha árvore aqui, olha! Bia e Belinha já colocaram os objetos que elas estavam segurando ali e, gente, coloca aí nos comentários de quem vocês acham que é esse gorro! Gente, não... É muito estranho! A gente só tem três gols e a gente tá usando os gols! E Lola tá querendo muito subir, gente! Vamos lá logo! Vamos ver, gente, o que que tá acontecendo lá por cima! Ai, gente... O que será que é, gente? É muito medo! Esse barulho! Gente, o que será que é? Gente, a gente... Não, essa não! Lola já tá latindo! Tem um papel aqui! Tem um papel aqui! O que que é isso aqui, Bela? Pegue esse papel e entra! E fecha essa porta rápido! Lola, rápido! Fecha a porta! Fecha a porta! Fecha a porta! Calma, Lola, calma, Lola! Calma, Lola! Lola tá nervosa com o papel! Não, deixa eu ver! Essa casa está horrível! Toda decorada para o Natal! Eu odeio o Natal! Gente, quem é que a gente chama o recado dele? Gente, ninguém odeia o Natal, gente! Todo mundo ama o Natal! Onde é o Natal? O Grinch! O Grinch? Não, gente! Você acha, Bia? Só pode ser, meu! Um gorro de Natal! E falando que odeia o Natal! E que a nossa casa está horrível! Todo decorado tem Natal! Qual é o que eu odeio o Natal, gente? Comenta aqui embaixo! Todos eu acho, não? Não, tem que... Será que os outros gostam do Natal? Não sei, mas tem o que a gente sabe que odeia muito o Natal e com certeza é o Grinch! Ah, não, gente! No ano passado ele roubou os nossos presentes, fez um monte de coisa horrível! Ele quer acabar com o Natal! Pelo jeito, esse Natal ele voltou de novo! Ah, não, gente! É melhor deixar lá pra baixo! Não, nós não vamos deixar de decorar nossa casa pro Natal por causa do Grinch! Com certeza não! Mas a gente vai ter que ficar de olho esse ano nos presentes e na árvore! Lembra aquela vez que ele transformou a nossa árvore? Ele encheu de lixo! De lixo, colocou casca de banana, colocou papel higiênico... É verdade, gente! A nossa árvore... Vamos ver, vamos ver, gente! Vamos abrir! Calma, Calma! Ai, não, gente! Ai, não! Vamos ver! Ai, tô com medo de olhar! Não, gente! Tudo bem, a nossa... Né, Mika? Calma! É, olha só! A nossa árvore continua aqui! E o primeiro presente, Bia já colocou ali! O Grinch não conseguiu estragar, gente! É! Ainda bem! É isso, gente! Como vocês puderam ver, naquele gol, naquela carta, naquele barulho, Lola latindo, temos um novo vilão na cidade! E ele não é tão novo assim, porque ano passado ele já aterrorizou a gente! É, gente! É um vilão que só aparece no Natal, porque ele odeia o Natal e quer acabar com o Natal de todo mundo! Eu acho que ele passou o ano inteiro fazendo planos maquiavélicos pra acabar com o Natal! Com certeza é isso! Ele fica lá, entocado na casa dele, anotando os planos, não sei lá o que ele fica fazendo, mas com certeza é isso, Lola! A gente não quer que nenhum vilão acabe com o nosso Natal! Como a gente falou, o Natal é a época mais importante do ano! Né, gente? É a época que a gente mais gosta, é a época que as famílias estão juntas, que a gente vê as pessoas mais solidárias! Por que será que o Grinch odeia tanto o Natal, gente? Quem souber, coloca aí nos comentários! E será que a gente não pode amolecer o coração dele, de repente? É a época de Natal! A gente, de repente, desce um presente pra ele! Presente pra ele! É, gente! Todo mundo gosta de presente! Cadê um champotone? Pode ser, pode ser! Um panetone? Ele, de repente, não gosta de Natal porque ele nunca ganha um presente! É, pode ser, pode ser! Bom, gente, não sei! Coloca aí nos comentários ideias de presentes para o Grinch! Mas é isso, gente! A gente vai continuar decorando a casa! E não vamos mostrar pra vocês porque a gente tá com medo do Grinch aparecer de novo! Então a gente vai decorar rapidinho! Mas nós vamos postar muitas fotos lá no Instagram! Segue a gente lá no Instagram, canal da Belinha! Que vocês vão poder ver todas as fotos da nossa casa decorada pro Natal, tá bom? Então é isso, gente! Tomara que o Grinch não apareça mais por aqui! Tem, tem que esperar que ele não apareça! E até amanhã, às dez e meia da manhã! Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias, às dez e meia da manhã! Um beijo! E um coraçãozinho pra vocês! Tchau! Ei, você! Continue assistindo o canal da Belinha! E aperte um desses dois vídeos! E não se esqueça de me seguir no Instagram, canal da Belinha! Um beijo e um coraçãozinho pra você!